Buenas, professor Algasir Portela aí, o mestre Algo, venha convidar a todos aí pra toda terça-feira às 20 horas uma live através do Facebook aí, a página professor Algasir Portela, acessa lá e vocês estão interagindo conosco aí numa live com umas modas gaúchas aí muito bacana, muito buena aí, um bate-papo aí, umas histórias bacanas aí, uma cultura bem trazida aí, então fica esse chamado aí, Facebook, página professor Algasir Portela, terça-feira, 20 horas, muito bem! Quem não conhece, meu nome é Gustavo, eu participo das lives aí com o professor, cantando, ajudando na voz aí e hoje a gente vai fazer a apresentação da música Guide do Falecido aí, composição do Ney Bertucci aí, é um que ele pediu quando fosse enterrado, que tocasse a música aí e até tem um verso ali que fala que o corteiro ia deixar tocando, mas como o Adelar conta, mais de 50 raíteiros entraram pra dentro do portão tocando e assim foi aí, repetindo várias vezes a música pra fazer uma homenagem pra ele. Hoje nós vamos fazer uma homenagem aí, uma música também regravada pelo nosso amigo Porca-Véia Saudoso Porca-Véia, que Deus o Tenha no Céu, que deixou muita música e muita saudade. Muito bem! Vamos, vamos, vemos agora aí pra sua voz aí. Música 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 Música